Hebreus capítulo 4, do verso 6 até o verso 10, diz assim Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as ruas novas foram pregadas, não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, Se hoje ouvirem a minha voz, não endureçam o seu coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. O primeiro aspecto interessante aqui da menção, mais uma menção, do Salmo 95 em Hebreus, é que o autor de Hebreus considera a autoria do Salmo 95 uma autoria david, que ele atribui a Davi no Salmo 95. Outro aspecto interessante é que, discutindo os dois eventos que deram origem ao Salmo 95, o evento de Massá e de Meribah, lá em Êxodo, capítulo 17 e Números, capítulo 20, ao invés de fazer uma referência histórica usando ou o texto de Êxodo ou o texto de Números, o autor de Hebreus também se vale do Salmo 95, fazendo uma leitura teológica dos eventos narrados no Pentateuco. Dessa maneira, o autor de Hebreus se aproxima, mais uma vez, do autor de Salmos 95. Como o autor de Salmos faz uma leitura teológica, o autor de Hebreus também faz uma leitura teológica, e ambos mencionando os mesmos eventos relatados, tanto em Êxodo 17 como em Números, capítulo 20, os dois episódios da água, da água que sai da rocha. Essa curiosidade mostra para a gente um detalhe importante, principalmente pela repetição da ideia do hoje, essa ênfase no hoje. Mostra que tanto o autor de Salmos 95 quanto o de Hebreus, capítulo 3 e 4, esses autores estão preocupados em atualizar o texto bíblico, fazer com que as histórias relatadas no Antigo Testamento façam sentido para aquela audiência. Mostrar para aquela audiência que, embora eles não vivam no mesmo contexto de Israel no deserto, no mesmo contexto histórico, no mesmo contexto geográfico, eles vivem no mesmo contexto espiritual. Porque há uma necessidade de crer na provisão de Deus, há uma necessidade de crer nas obras que Deus fez e ainda pode fazer pelo seu povo. Por isso, o convite de Salmos 95 e de Hebreus, capítulo 3 e 4, continua válido ainda hoje. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça-nos o seu coração. Creia que o Deus que fez ainda pode fazer e ainda fará. Obrigado. Obrigado.